Seja bem-vindo a mais um vídeo tour. Eu sou a Nath, a sua consultora de imóveis oficial. E hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento bem diferente, uma proposta bem diferente do que eu venho mostrando aqui até então. Esse apartamento, ele é um quarto e sala. Ele fica na Rua Sá, no Jardim Guanabara. Então nós temos aqui uma localização privilegiada. Esse apartamento, ele é porteira fechada. Ele vai com absolutamente tudo que está aqui dentro, exceto dois banquinhos e um cartete que eu vou te mostrar no tour já já. Mas esse imóvel, para quem é esse imóvel? É para você, obviamente, que mora sozinho, que está começando a sua vida, que você se mudou de repente para estudar no Rio de Janeiro, ali no Fundão, na FRJ. Então você quer morar na Ilha do Governador e quer ter o seu imóvel próprio, isso aqui é você entrar e morar. Pronto. Ou, no meu ponto de vista, também é para você que pretende investir, que quer ter um imóvel aí a mais para fazer uma renda, para alugar ou para fazer um Airbnb. Porque ele já está pronto, ele está reformado, ele está moderno. Então você só vai comprar e no outro dia você já vai começar a fazer dinheiro com ele e vai fazer renda. E eu posso dizer que funciona muito o Airbnb aqui na Ilha do Governador, porque eu já fiz um laboratório aqui na ilha. É tanto de pesquisas, quanto também de alugar. Já aluguei Airbnb aqui na Ilha do Governador e não é barato, tá bom? E o que é um ponto importante, no meu ponto de vista de Airbnb, inclusive no mundo, é primeiro a localização, que aqui você tem o ponto-chave, porque é Roussá, bem próximo da Praça do Grego e da Praia da Bica. Poucos metros da Praia da Bica, da Praça ali que tem a igrejinha. Então é uma ótima localização, bem segura, é o ponto principal. E a segunda questão é que ele já está pronto. Então ele, além de estar pronto, na verdade, ele é bem bonito. Isso conta muito. Tem uma cozinha equipada, moderna, e isso conta para que você consiga fazer ali um aluguel recorrente, além do que, né, você pode cobrar mais porque o seu imóvel, ele é um brinco, certo? Então, aliás, esse papo de investimento de Airbnb, a gente pode deixar para um vídeo específico. Mas eu queria deixar claro aqui que esse daqui é para você que quer investir. Eu acho, inclusive, que você, principalmente com esse imóvel, é muito mais vantajoso você fazer um Airbnb do que alugar direto, fazer um contrato de 30 meses, cobrar um aluguel para alguém que está ali todos os dias utilizando o seu imóvel, né? Porque o imóvel, ele tem desgaste natural do uso. E com o Airbnb, você consegue até manter mais o seu imóvel e consegue lucrar mais também com esse imóvel aqui. Lembrando que mais detalhes, como fotos, a localização exata, o valor de condomínio, é tudo no link do anúncio que está aqui na descrição desse vídeo. E aqui também tem um link para você falar diretamente comigo, tá bom? Para mais informações e agendamento da sua visita. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a porta de entrada principal. E essa é a visão que você tem. Aqui à esquerda, você tem a cozinha. Uma cozinha toda planejada. Olha que linda. Pronta, perfeita. Todos os detalhes, cuidado desse imóvel. E o que é legal é que eles fizeram, quebraram essa parede, fizeram essa abertura, conseguiram aproveitar bastante o espaço, porque aqui já colocou uma mesa. E ampliou, né? Porque você integrou e deu essa sensação de um espaço maior. Imagina se tivesse a parede aqui. Ia ficar uma coisa bem apertada e escura. E com essa abertura ficou lindo. Eu adoro isso, ó. Daqui você está cozinhando. Você pode sentar aqui desse lado, cortar seus temperos e assistir a TV. Que legal, né? Aqui, você tem também mais armários. Cada cantinho, né? A gente aproveita. Você vê que é um imóvel pensado realmente. Olha, aqui você tem a lavanderia. Você também tem o armário para guardar suas coisas. Você tem o seu tanque. Tem a sua máquina. Deixa eu ver quantos quilos. Nove quilos essa máquina, tá? E aqui em cima, você tem de secar suas roupas. E esqueci o nome, gente. Aí está me fugindo tudo hoje. Isso aqui também abre essa telha aqui. Olha que linda. Como eu disse, só não vai isso aqui. Esses dois banquinhos e esse carpete. Tudo que você está vendo aqui, toda a decoração, tudo fica no imóvel. E você já tem imóvel com TV, com geladeira, com fogão. Com decoração. Aqui também, olha que legal. Como cada cantinho aqui, você consegue aproveitar. Aqui você tem um canto de estudo, de trabalho. Aqui você consegue ver a rua, ó. Acho até que essa janela aqui, ela é anti-ruído. Está bem silencioso aqui, porque ela fica aqui, ó. Aqui é o Sá. Aqui já fica a Praia da Bica. E bem aqui do lado é a pracinha do Grego. Olha, se você tem mais gavetas, você consegue guardar suas coisas muito bem. Você enquadra aqui também, colocar seus postiches, seus avisos. Olha que lindo, sim. É porque o meu celular, gente, ele não é automático o foco. Mas olha pra você ver direito o lustre. Chegar mais perto. Deixa eu ver se isso fica bom. Olha os detalhes que não estavam aparecendo. Tem que chegar perto. Aqui também, vou mostrar. Vamos lá. Quero que você sinta que você está aqui. Você, quando você vier visitar, é só pra você ter certeza do que você já viu. Vamos ver o quarto. Olha, seu quarto já está pronto. Seu ar-condicionado. Olha. Bem grande, seu armário. Sua TV. Olha só, isso aqui já não é uma maravilha pra você fazer um Airbnb. Aqui o banheiro. Olha só o banheiro. Lindo. Aqui, quem anda ali do governador já sabe onde é. Ele é um primeiro andar, tá bom? Todos os detalhes na descrição do vídeo. Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o like agora, por favor. E deixe seu comentário também. Me diz. O que você achou desse quarto-sala aqui imobiliado? Você faria um Airbnb? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.